Tira seu coração, sempre é partido seu coração, senhora Domingo, eu vou lá O que você é possível e me soar O que eu tenho é só necessidade de bandeira Não vai ser que me cadeira e vai ser o campeão Eu quero a galera final Não te dá que não vai insistir, vai ser a emoção O que eu tenho é? 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 O que eu tenho amor Ô, 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 ô Ô, 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 ô Volto a thrustir e soltar Vou levar para eles de maneira A nossa segunda habilidade é mental Eu quero uma menina honrada Nós vamos ter uma cena de estes Mas eu vou mostrar O dia que chega em ontem A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.